Imagine que você não precisa passar horas em engarrafamentos no caminho para o escritório, nem ser espremido em uma multidão de passageiros na hora do rush. Para ir ao supermercado, não é preciso sair. Basta pressionar um botão no elevador ou descer as escadas, se estiver com disposição atlética. Parece um milagre? Na verdade, é uma cidade no Alasca cujos cidadãos têm tudo o que precisam sob o mesmo teto. É Whittier, talvez a cidade mais estranha que você já viu. Whittier está situada na costa de Prince William Sound, no Golfo do Alasca. Recebeu seu nome da geladeira próxima, que por sua vez recebeu esse nome graças ao poeta norte-americano John Greenleaf Whittier, do século XIX. Todos os 220 cidadãos de Whittier vivem em um prédio, uma torre de condomínios. Não tem erro. Bem, na verdade, tem um cara, Paul, que acha que é especial e mora em um trailer nas proximidades. Os cidadãos não apenas habitam no mesmo prédio, mas vão ao trabalho, à escola e fazem compras apenas pressionando diferentes botões no elevador. O prédio de 14 andares é chamado de Baggage Towers e tem praticamente tudo o que você precisa na vida. Uma delegacia de polícia, dois supermercados, escritórios municipais, um playground coberto, lavanderia, correios e uma clínica. E até uma igreja no porão. Moradores das torres de Beguit podem ficar lá por semanas seguidas sem sair. Whittier é isolada do resto do mundo e vive principalmente de recursos naturais. A pesca é a principal atividade dos moradores e um dos principais geradores de renda. Não há transporte público na cidade e os barcos são mais numerosos do que carros. Ainda assim, não é fácil viver ali. Embora o clima seja mais moderado do que em boa parte do Alasca, graças ao oceano, os invernos são muito nevados e os verões são chuvosos. Você terá muita sorte se estiver em Whittier em um dia bom sem umidade. Além disso, por causa das altas montanhas circundantes, não há sol de novembro. Os habitantes locais têm uma piada dizendo que sempre podem ir para Anchorage se perderem o sol. Anchorage é outra cidade gelada do Alasca. Whittier é cortada por enormes montanhas e um lago e há apenas um caminho até a cidade. A estrada é um túnel unidirecional através da montanha, que muda de direção a cada 15 minutos e fica fechado à noite. Não é tão ruim assim, a atividade criminosa aqui é muito baixa, até porque é muito difícil fugir de Whittier. O lugar é apenas diferente. Por um lado está isolado e a densidade populacional é baixa. Você pode pensar que é um paraíso para os introvertidos, um lugar onde pode ficar na sua para sempre. Mas dificilmente você encontrará uma cidade mais interativa e social do que essa. É o único local no mundo onde você vive literalmente acima ou abaixo da população de uma cidade inteira. É melhor ter um relacionamento amigável com seus vizinhos. Eles provavelmente nunca vão se mudar. Os cidadãos podem caminhar pelos muitos corredores do prédio de pijama e se sentir confortáveis entre os vizinhos. Nos meses em que não há visitantes e as lojas locais fecham as portas, há uma sensação especial de aconchego. Qualquer um pode bater na porta do policial a qualquer momento. Se os alunos estão com dificuldades no dever de casa, eles simplesmente vão até o apartamento do professor, que mora no mesmo prédio, e pode ensinar o dever de casa em sua cozinha. Há uma boa razão para ter tudo o que você precisa sob o mesmo teto. Durante os meses de inverno, Whittier é coberta por uma camada de neve de 6 metros de altura. Se você ainda tem certeza de que precisa sair, o vento que sopra a uma velocidade de 96 km por hora, em média, não vai deixar que vá muito distante. O vento é tão forte que mantém até os ursos longe. E há muitos por aqui. É também por isso que o playground é coberto. Você já ouviu a expressão, o inverno está chegando, certo? Bem, se viu Game of Thrones, tenho certeza de que já. George Martin provavelmente pegou emprestada de Whittier, já que o inverno aqui não é brincadeira. Toda a população local se prepara para ele. Todos, incluindo estudantes, trabalham no jardim coberto para se prepararem para a estação rigorosa. Legumes são cultivados usando equipamentos especiais, resultando em crescimento mais rápido. O verão é muito curto para cultivar vegetais aqui, mesmo se você usar uma estufa. Você pode perguntar o que fez essas pessoas irem morar nessa cidade? Bem, elas não escolheram viver ali. Basicamente se tornaram cidadãs de Whittier por causa das circunstâncias. A cidade foi fundada em 1943, e o local foi escolhido não por sua beleza magnífica, mas pelo isolamento natural. Foi construído com uma instalação de defesa para os militares dos Estados Unidos, que queriam erguer uma base do exército em um ponto solitário cercado por montanhas. Então, Whittier era o lugar ideal para isso. Além do fato de a Bahia não congelar no inverno, ela também é adequada para grandes navios de carga e embarcações militares. Naquela época, a única maneira de chegar lá era por mar. É por isso que os militares abriram um túnel de 3 quilômetros pela montanha para conectar a cidade à civilização por terra. Várias casas normais foram projetadas para a equipe do porto, com arquitetura muito simples. O edifício Buckner foi erguido para as equipes de engenharia. Não muito longe disso, um quartel de 14 andares foi construído para os soldados e é chamado Edifício Hodge, o prédio mais alto do Alasca. Mais tarde, foi renomeado como Begich Towers, em homenagem a um congressista do Alasca, Nick Begich, que desapareceu depois que seu avião caiu. A torre foi construída com base no projeto do engenheiro Anton Anderson. O exército mudou seus planos depois de 27 de março de 1964, quando ocorreu o grande terremoto do Alasca, também conhecido como o Terremoto da Sexta-feira Santa. Foi o tremor mais forte da história dos Estados Unidos e o segundo mais forte da história do mundo, com magnitude de 9.2. Isso é equivalente à explosão de 1.200 bombas atômicas. Como resultado do desastre, que durou quase 5 minutos, um enorme tsunami demoliu as cidades costeiras do Alasca. Valdez, Seward, Kodiak e Whittier. Valdez foi construída em um lugar diferente, em um terreno mais sólido. Quanto a Whittier, o porto, a base de petróleo e a ferrovia foram destruídos. Tanto o edifício Buckner quanto o Begich Towers foram seriamente danificados. Depois disso, as forças militares deixaram Whittier, mas as pessoas que trabalhavam no porto e em outras instalações ficaram. Em 1969, Whittier foi passado para os cidadãos e tornou-se oficialmente uma cidade. As pessoas que moram lá agora são descendentes de soldados e trabalhadores que viviam lá na época de sua construção. O edifício Buckner foi negligenciado e não é mais usado. Decidiu-se não demolí-lo por causa da quantidade de amianto nos materiais de construção. A poeira que surgiria com a destruição do prédio representaria sérias ameaças à saúde. Então, deixou-se assim. Já o Begich Towers foi reconstruído para se tornar o centro da vida que é hoje. Alguns cidadãos de Whittier vão trabalhar em Anchorage, que fica a 105 quilômetros de distância. Uma viagem de ida e volta pelo túnel não é barata. Custa 15 dólares e é preciso comprar um passe anual de 500 dólares. Muitas pessoas trabalham no porto, onde vários transatlânticos turísticos chegam durante os meses de verão. Como a maioria das cidades costeiras do Alasca, Whittier é muito mais movimentada no verão. O lugar onde está localizado é lindo, cercado por montanhas cobertas de densas florestas, cachoeiras e geleiras. Os turistas vão até lá para experimentar a beleza da natureza e uma aventura marítima. É um ponto de partida para cruzeiros, onde é possível observar icebergs e baleias, leões marinhos, focas, lontras marinhas e terrestres, aves marinhas, ursos glaciais, cervos da cauda negra e cabras da montanha. Tem também pesca em alto mar para quem gosta. Eu? Não. Sempre fico mareado e passo mal. Whittier também tem um par de restaurantes especialmente para turistas. Um buffet chinês e até mesmo um motel, que precisa ser reservado meses antes. Existem 200 apartamentos no Baygate Towers, e metade deles está vazia agora. Algumas pessoas possuem um apartamento, mas vivem em outro lugar, como o Anchorage. Uma coisa é visitar durante um fim de semana, e outra bem diferente é morar por ali o tempo todo. O setor imobiliário em Whittier não é muito procurado e a população está encolhendo um pouco a cada ano. Então, se você está pensando em visitar a cidade, é melhor ir logo, antes que todos deixem o Baygate Towers para sempre. Agora é a sua vez. Você acha que Whittier é um lugar confortável para viver? Ou é realmente estranho? Deixe sua opinião nos comentários. Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, nada de perseguir ursos polares por aí. Temos mais de 2 mil vídeos com temas interessantes, que garantem muita diversão. Basta escolher o da esquerda ou da direita. Fique no lado incrível da vida!